Deus, em 171 Vamos ver, está pronto? Vem, vamos? Vem Hoje estamos de novo a mim Em nós agora a vida Seu Espírito Então é só cantar E a Cristo exaltar E sua glória Chegar em este lugar Vem louvar-te Vem louvar-te Vem louvar-te Vem louvar-te No peito Nos contores, Deus a cantar E ao seu prazer, cumprir o ilusivo E então é só cantar E a Cristo exaltar E sua glória é cheia, e seu prazer Vem louvar 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 Enquanto é só cantar, e a Cristo vem só falar, e sua glória enxerar em seu lugar. Enquanto é só cantar, e sua glória enxerar em seu lugar, e sua glória enxerar em seu lugar. Enquanto é só cantar, e a Cristo vem só falar, e sua glória enxerar em seu lugar. Enquanto é só cantar, e sua glória enxerar em seu lugar. Enquanto é só cantar, e sua glória enxerar em seu lugar. Enquanto é só cantar, e sua glória enxerar em seu lugar.